e tiver que fazer... Renato Cariani Caraca dele A polêmica demissão do funcionário pai de família com contas pra pagar vamos ver Renato que já fez o vídeo, quem me conhece sabe já entrou no modo foi mal, tava doidão sem a parte do foi mal tava doidão só supostamente aí trocando mensagem e tal essa é a escolha mais difícil da sua vida mas quando você tiver... talvez você me vê no isso e fale assim Renato, o cara tinha três filhos, você foi cruel vamos lá Marumba TV ela não é a pessoa sem se envolver vamos ver uma forma a ajudar essa pessoa sem se envolver porque se ela dividir o problema pessoal com você ela não é mais o seu funcionário ela é íntima de você olha aí, mercantilização da vida tudo bem dá pra separar um pouco essas dinâmicas de entender as coisas como pessoais ou profissionais mas daí né deixa de ser seu funcionário se torna seu íntimo ele dividiu alguma coisa isso porque vai vir a história dos três funcionários sim, sim e aí chega um momento que eu tinha que tirar um funcionário entre três porque estava literalmente desnecessário ali e não tinha remanejamento pra eles eu tinha esses efeitos eu tinha o funcionário um vamos chamar o João eu tinha o João caralho, tem um milhão de efeitos esses cortes de câmera o tempo todo é um motivacional crossfit ele ficar pra lá e pra cá zoeiro de final de semana gostava de festa gastava dinheiro só em roupa não sobrava dinheiro nenhum pra ele eu tinha o Pedro vamos lá João, Pedro quem mais vai ser o funcionário metafórico? três filhos pagava aluguel esse vídeo esse vídeo aqui é de dependia do emprego há dois anos atrás e eu tinha o Cláudio o Cláudio tinha dois filhos pagava aluguel dependia do emprego olha isso aqui então eu tinha um que era garotão meninão pegava o dinheiro e gastava eu tinha outro três filhos aluguel outro dois filhos aluguel tenho que mandar embora mandei embora o cara que tinha três filhos pagava aluguel vieram em cima de mim Roseli eu vou explicar olha o rendimento dos funcionários e eu vim trazendo todo o rendimento resultado rendimento eu fazia todo o plano resultado rendimento permanência dentro da empresa número de faltas número de atestados médicos tabela né tabela né Renatão tabela tabela fazer tabela é um negócio importante né botar a vida humana numa tabela ai ai desenvolvimento e feedback dos clientes o cara a a a o outro de o outro de o que tinha três filhos atestado pouco engajamento pouca motivação faltava no trabalho problemas pessoais aí você vai lá e demite o cara aí você vai lá e demite o cara é tipo você você ser ministro da fazenda e ver que seu país tá numa recessão e você promove ao invés de investimentos no processo de geração de nova demanda de industrialização o que que você faz programa de corte de gastos muito bom muito bom muito bom muito bom motivação né e é muito louco porque você tá exigindo coisas que nem são da sua competência é o que a Maria que eu falo naquele vídeo que o Iago fez uma vez da sinuca lá pô a gente trabalha pra caralho é explorado pra caralho e ainda tem que gostar você explorado gostar tem que gostar tem que tá motivado tem que tá feliz olha né difícil o C resultado mediano poucos trabalhos mas ainda com uma performance melhor o A nunca colocou um atestado nunca faltava rendimento altíssimo os funcionários os clientes viciados nele apaixonados por ele é aquele negócio né é o funcionário que abraçou a empresa né muito produtivo energizado pessoa é praticamente uma estrela né de tão energizado que tá o cara é viciado em trabalhar viciado no trabalho ele é viciado nas atividades que o Cariane promove por isso que ele rende por isso que ele rende entendeu por isso por isso que o João rende porque ele tá viciado entendeu ele tá motivado ele tá trincado de vontade ele tá trincado de desejo de produção é não certeza tá mandando o pré-treino tá mandando o pré-treino ó três scoops já era três scoops você vira o coelhinho da Duracell três scoops você vai virar o coelhinho da Duracell do satanás de tanta energia que você tem é o coelhinho da Duracell com uma bateria nas costas e uma no cu é isso é uma nas costas e uma no cu energia em dobro pro mesmo tamanho né então você vira o ligeirinho do Lunay Tunis você vira você vira o ligeirinho o ligeirinho o ligeirinho do inferno o ligeirinho do demônio pré-treino ó né é aquele e o parque o parque temático né Beto Carreira quem lembra gente ó isso é uma esquete do Hermes e Renato tá ó vou mostrar aqui pra vocês pra ninguém falar que eu estou sendo mau caráter ó isso é uma esquete do Hermes e Renato ó atenção ó já vou já vou fazer aqui a menção de que essa produção foi publicada no Youtube há oito anos atrás e o programa é da virada dos noventa pros dois mil então é terrível 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 algo que não pode ser propagado e divulgado hoje em dia tá alerta não gente é sério é muito ruim é muito ruim envelheceu mal envelheceu muito mal é bem que na verdade até hoje é o tema do parque né então é meio que isso né entendeu um minuto da maior atrocidade que vocês viram na vida de vocês eu tenho certeza tenho certeza com certeza uma das grandes atrocidades da moral e da vida humana enfim né o funcionário aí do Renato Cariani inspirado nesse personagem esquecido aí superado do Beto Cariani resultados extremos olha resultados extremos a pergunta era resultados extremos ele chegava pra unilha esses três funcionários tinham realidades diferentes sim o que menos precisava do emprego mais valorizava ele o que mais precisava do emprego olha a cara de caralho que bela reflexão caramba caramba meu você sabe por que? por que? porque na verdade é aquilo que eu te falei sobre você caramba reclamar hum verdade o que que ele entrou? ele entrou num círculo vicioso pelo seguinte eu tenho três filhos não tenho tempo pra estudar incrível né como não falha é impressionante como não falha? eu tenho tempo pra meciclar eu tenho que cuidar dos meus filhos eu não tenho dinheiro não tenho tempo pra ciclar? eu tenho três filhos então vira e mexe eu tenho problemas em casa eu tenho que faltar são meus filhos eu tenho três filhos eu pago o aluguel eu estou estressado eu estou desmotivado eu estou desanimado eu não consigo produzir esse cara aqui ele não tinha problema hum o problema dele era fazer acontecer é é mas com certeza esse entrevistador não esse daí esquece o Fitcast é realmente acho que o maior programa de entrevista o maior monólogo da terra esse aqui ficava o tempo todo reclamando ah meu emprego é ruim meu emprego não está bom quando você entra dizendo que teu emprego está ruim teu emprego não está bom teu chefe não é legal que as coisas não acontecem como é que você chega no trabalho? péssimo ai ele está até respirando fundo que deve ter batido uma culpa nossa deve ter batido um negocinho aqui no coração ai ai eu vou ter que fazer o mais difícil é terei que fazer o mais difícil vou ter que tirar essa pedra do meu caminho somente desmotivado que bosta que eu tenho que trabalhar engraçado se você falasse somente o perfil todo mundo falaria não é o cara do que sai e gasta dinheiro mas minha a Roseli lembra que eu falei pra você que ela é mãezona que eu vou lá mando embora ela está meu ela fez da minha vida inferno nossa porque eu mandei o cara que tinha três filhos pagava aluguel embora e não mandei o menino quando eu mostrei os números quando eu mostrei a realidade quando ela pegou o feedback dos clientes e viu que se ela perdesse esse menino esse menino ia pra concorrência é ela virou pra mim e falou assim você está certo sim e agora ela brincou comigo e agora eu entendi porque você foi fazer faculdade de administração porque ela não queria que eu fizesse administrador administrando empresas muito bom muito bom olha aí olha aí como o seu sonho pode ser realidade é administrador de empresa porra é esse o negócio administrar empresa administrar empresa receber visita da polícia federal te torna uma pessoa ali muito querida ela falou assim pô quero você aqui dentro da fábrica eu tinha que sair cedo ela falou assim agora eu entendi porque você foi fazer faculdade de administração e agora você tomou a decisão se você tem um negócio uma dica pra você uma decisão aí você vê né qual que é o critério da decisão o critério da decisão segundo ele é porque a pessoa era desmotivada baixa produtividade blá 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 e tudo isso né se a gente parar pra pensar tem relação direta a forma com que essa pessoa tá condicionada no trabalho na vida em geral tipo é isso né eu acho que essa é a dinâmica né a dinâmica que existe é a dinâmica de sempre promover a ideia de que vai ter outra pessoa pra te substituir né de que você é uma mercadoria de que você é um objeto trocável intercambiável então a preocupação do cara preocupação do Renato Cariani não era se a pessoa ia se fuder não era se a pessoa precisava de alguma coisa não era se ela precisava de um suporte qualquer merda assim a preocupação do cara era que o João iria pra concorrência era essa a grande preocupação do mano era essa a grande preocupação sabe quem também administrava um negócio no ramo de lavagem de automóveis Walter White verdade né olha boa lembrança hein Jô e depois uma de lavanderia depois um negócio de lavanderia nossa lavanderia que sabe da lavanderia é muito fácil você ser caridoso com o dinheiro dos outros e tá olhando pra câmera ainda hein talvez você me vê no isso e fale assim pô Renato o cara tinha três filhos você foi cruel é fácil você ser caridoso com o dinheiro dos outros é fácil você ser caridoso com o dinheiro dos outros e aí é muito louco né porque eu eu boto uma fé que o Renato Cariano tem muito dinheiro bota uma fé tá ligado bota uma fé bota uma fé que arrumou muito dinheiro acho que agora né nem vale a pena pensar se é ilegal ou legal foda-se 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 as coisas estão se desenrolando a história dará seu ponto né eu acho que não vai dar mas vamos lá mano caridoso com o dinheiro dos outros o cara literalmente enriqueceu a partir da exploração do trabalho dessa galera literalmente 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 ele não teria o dinheiro que ele tem se ele não precisasse das pessoas que trabalham pra ele porque é capaz de alguém virar e falar não o Renato Cariano gerou um emprego ele não gerou um emprego ele não gerou um emprego o que ele fez é que ele precisa do empregado essa é a questão ele precisa de um empregado pra fazer com que essa dinâmica de acumulação precise e continue quando você tiver o seu negócio e você tiver três excelentes funcionários tudo metafórico e tiver que fazer uma escolha a grande maioria das empresas dos CNPJs abertos no Brasil empregam um funcionário geralmente esse um funcionário é a pessoa que justamente abriu o CNPJ né o famoso CEO de MEI então a grande maioria das empresas basicamente tem um funcionário não é legal? vai ser a escolha mais difícil da sua vida mas quando você tiver um três empregos quando você tiver seu negócio você tiver três funcionários um excelente um mediano e um ruim e você entender que você vai ter que tirar um deles pra poder saudar suas contas você vai descobrir que esse ruim aqui é o que tem que sair porque se você tiver o excelente você não tem uma empresa você tem uma instituição de caridade e uma instituição de caridade quando ela é um CNPJ de uma empresa ela morre qual que é empresa uma instituição de caridade? é engraçado né porque inclusive várias dessas empresas que são bilionárias abrem instituições de caridade abrem programas de financiamento da arte de financiamento do não sei o que pra abater do imposto de renda olha que engraçado né olha só que engraçado pode ser né legal preocupação social e tal se você tiver um ganho se você tiver um ganho se não foda-se foda-se perdeu a dica exatamente vocês perderam a dica do crack perderam crack Renato Cariani falando aí da polêmica da emissão do funcionário pai de família com contas pra pagar né não é marketing claro que é marketing reforça o ponto dele reforça a perspectiva que ele tá falando é claro que é marketing vamos ver acho que pedras vão rolar pedras vão rolar nesse caminho eu vou rolar nesse caminho eu vou rolar nesse caminho O que é isso?